E agora, somos a paz do campeão, somos o povo ultramor, que ninguém nos quer ser de caixão, vamos a morte e escadão, vamos caralho vencedor, vamos conquistar mais um pé. Vou ex-capaz vencer o alеjo, vai, vai, vai! Vai o sui, vai o sui, vai o sui, vai ao ponto de glória. Vai o sui, vai o sui, vai ao ponto de glória. É assim que se recebe a sua história. Somos a turma triunfo, somos a paz do caminhão, somos o povo do amor, ninguém nos vê sem diversão, vamos a plantinha espantã, vamos ser ajo vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Valeu, 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 toda esta música é seu amigo, valeu, 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 valeu. Valeu, valeu.